Olá, tudo bem? A Antártida é um dos lugares mais frios do mundo, sendo quase que completamente coberto por gelo e neve, um detalhe que influencia e muito na vida dos animais de lá. Essa fauna vai muito além dos pinguins, símbolo da Antártida, e dos ursos polares, ícones do Ártico. Todos que sobrevivem são fortemente adaptados ao clima, capazes de aguentar baixíssimas temperaturas durante todo o ano. Hoje você vai descobrir alguns dos animais que vivem no extremo frio da Antártida e do Ártico. Pinguim Imperador É a espécie de ave que se reproduz no ambiente mais frio da Antártida. São os maiores pinguins e estão entre os mais carismáticos devido aos seus hábitos de reprodução únicos. Logo após botar um único ovo, a fêmea o passa para seu parceiro, para a incubação e sai em busca de comida, às vezes viajando 50 milhas até o oceano. Durante esse tempo, o macho jejua por mais de 100 dias, enquanto incubando seu ovo e aguardando o retorno da fêmea. A alimentação do Pinguim Imperador é baseada em animais marinhos, especialmente peixes e crustáceos. E não se esqueça, se estiver gostando do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Urso Polar O urso polar, também conhecido como urso branco, é um mamífero solitário que vive nas águas geladas da região do Círculo Polar Ártico. Ele é o maior carnívoro terrestre, conhecido e também a maior espécie de ursos que vive em locais com baixa temperatura, sendo muito temido por outros animais que habitam o local. O urso polar é conhecido pelo seu tamanho exuberante e pelos brancos, os quais auxiliam na camuflagem no gelo no momento de caçar. Para suportar as águas geladas em que vive e ajudar o controle corporal, o urso polar possui uma camada espessa de gordura e pelo. A alimentação do urso polar é feita basicamente por animais que vivem em águas geladas e frias. As presas mais frequentes na dieta são as cocas, mas também se alimentam de salmão, aves e outros mamíferos, como golfinhos e filhotes de leões marinhos. Lobo do Ártico Também chamado de lobo polar e lobo branco, é um mamífero canídeo e é possivelmente uma subespécie do lobo cinzento. São principalmente brancos, embora eventualmente possa haver indivíduos cor acinzentada ou castanho claro em algumas áreas do corpo. Possui uma primeira camada de pelagem longa e impermeável à neve e à água. Possui também outro camada inferior, com pelos mais curtos, que ajuda a garantir o isolamento térmico do animal. O lobo polar é um animal essencialmente carnívoro, então sua dieta é baseada na caça de outras espécies. A alimentação é constituída principalmente pelo boi almiscarado. A dieta pode ser também sazonal, devido às condições ambientais, de modo que também pode incluir, de acordo com a disponibilidade, de certas aves, raposas árticas e besouros. Foca Leopardo É uma foca que habita os mares em torno da Antártida. Como os pinguins e outros animais que vivem na Antártida, as focas Leopardo têm gordura espessa para reter o calor do corpo. Seus corpos também são aerodinâmicos e extremamente musculosos. Isso os ajuda a nadar até 38 km por hora e a mergulhar a profundidades de cerca de 250 metros para capturar suas presas. Além do mais, as focas Leopardo têm narinas que podem ser fechadas para impedir a entrada de água na água durante o mergulho. A saber, outras adaptações úteis, que incluem olhos grandes para maximizar a entrada de luz debaixo da água e bigodes, que os ajudam a sentir o movimento durante a caça. É um predador que se aguenta de pinguins, peixe, lulas e crustáceos no Oceano Antártico. E este foi o vídeo, pessoal, de alguns dos animais nos lugares mais frios do mundo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.